Música Música E aí agora, não é casado, não é ninguém que eu não fico E aí agora, não é casado, não é ninguém que eu não fico Não, 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 não E aí, 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 aí É porque você não tá vendo a minha mãe Vai É porque você não tá vendo a minha mãe Aí você vai dizer, é porque você não dá pra você E aí, 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 aí E aí, 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 aí E aí E aí E aí Ó, essa é minha pintura Eu vou colocar o vídeo aqui e você manda, beleza? É que aguardo como abraça pra o futuro que vai vir ao... Aí você é numa posta, né? Não, lógico que não. Facebook, não. É o que eu tô falando, não vou botar pra ninguém. Não, acho que não. Não se preocupe, não. É o cinturinho de guerra. Desculpa. Não, assim não. É só o que tá no vídeo. Só o que não tem comando aí, velho. Pelo amor da minha vida. Caraca, meu amor da minha vida. Caraca, meu amor. Vai, meu amor. Vai aí, meu amor. Vai aí. Vai aí, meu amor. Vai aí, meu amor. Porra não, moço. Caramba. Isso é maldado, hein? Vai passar, vai passar. Você vê assim, ó. É o que eu vi. É o que eu vi. Eita, nós, hein? Tá chegando. Tem uma lista boa aí pra vocês aí, galera. É isso? É o flow. O nosso parceiro flow do forró. É isso, né? É o que eu vi. Certo? Misturado? Tá, beleza. Closinha, com você mesmo, Fê. Closinha. 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 Não, 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 não. 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 Não, não, não.